Prepare os seus números que vai começar o sorteio! O do Nancinha 43! Foi ela que mandou dizer! Ela é de Joaquim, pelo amor de Deus, não esquece o meu número! Aí já tá gravado aqui, viu? Aí, todo mundo junto! Pessoal, o primeiro brinde que a gente vai sortear é uma cesta básica! Uma cesta básica, viu? Não, mas é bom com microfone, hein? Com microfone pra ouvir! O primeiro número chamado foi cinquenta e quatro! Cinquenta e quatro! É, por causa que a gente até deve ser muito fácil! Palma, minha gente! Uma salva de palmas! Olha aí, salva de palmas! Gisleide! Parabéns, Gisleide! Ganhou a cesta básica! Pode vir pegar! Foi nosso amigo Orlando que doou! O próximo número chamado foi zero três! Zero três! A esposa de Chiquinho! Chegou mais uma! Olha aí, já vem aí! Vem mais que o menino, olha! Ô, da nossa! Você já veio pra outra! Você já veio pra outra! Você já veio pra outra! É, isso mesmo! Entrega outra mãe, viu? Mal menino! Palma, minha gente! O próximo número que foi chamado é cinquenta e dois! Cinquenta e dois! Quem tem cinquenta e dois! Cinquenta e dois! Cinquenta e dois! Dole uma! Dole duas! Dole três! Passou! É o próximo? É o próximo! O próximo número é vinte e seis! Vinte e seis! Vê se vai levar pra cá! Só não sei quem é! Olha a menina aqui! Vem pra cá, minha filha! Isso! Olha aí! Parabéns! Gostava de favor a ela! Próximo número! É o número queridinho do Brasil! Treze! Treze! Quem gosta de treze! Olha ela! É Lula! Tá vendo? Segundo diz o povo! Quem é mais? O próximo número é cinquenta e três! Cinquenta e três! Cadê os cinquenta e três? Cinquenta e três! Dole uma! Dole duas! Dole três! Perdeu! Olha aí! Todo mundo junto! Vinte e oito! Vinte e oito! Aí, olha! Aí o povo! Tudo aí os meninos! Tudo aí de boa! Na sombra! Que o sol tá quente! Benção a Deus! Olha aí! Aí! Um izinho famoso de Santa Helena aí! Um famoso de Tupi Orlando! Um famoso de Canhotinho Senhor Zé! Um famoso de Tupi Orlando! Um tom do que tá comendo! Um amor que tem mais e cinco! Eeea! Agradecemos a Leane! Agradecemos a Rosa Belarmino! Agradecemos também ao Parceiros! Agradecemos ao Vítio! O próximo número é 07! Agradecemos a Orlando, agradecemos a todos que doaram com amor a Josinaldo, a Robertinho. Agradecemos a todos com amor e carinho. A todos, a Bibi do Tarô. Agradecemos a Erivaldo Chico da Prenda, a Eduor. Enfim, a todas as meninas lá do Cadeado, a todos em São Helena. Agradecemos a todos, de coração, pela festa das mulheres. O próximo número a ser chamado é quinze. Quinze? O próximo número é cinquenta. Cinquenta. Quinta. Quarenta e três. Quarenta e três, eu nasci. Oi, Dona Cinha, tá vendo que eu disse que a senhora não perdia? Você disse nada. Eu disse sim. Cinquenta e nove. Eu ajudei a senhora, a senhora já disse isso. Isso é uma tristeza. Ali. Aí, manda a lana. Agradecemos a missa também. Agradecemos de coração. Zero nove. Zero nove. Tem não? Zero nove. Cadê o teu rodinho? Quarenta e um. Quarenta e um. Quarenta e um. Dole e um. Dole e um. Mexa aí nos números, Lígia. Número quarenta e um. Olha, olha. Chegou agora. E aí? Olha aí, vanda que eu já vou. O número trinta e oito. Foi quem? Foi Dona, Dona. Olha ela. Foi ela que ganhou agora. Aí, Robinho, trouxe a cesta básica. Orlando torce duas. Robinho torce duas. Agradeço a Robinho. Agradeço a Alvandro, que trouxeram as cesta básica. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Parabenizar a todas as mães, né? Que vai ser o dia de amanhã. Por essa fecha bonita aqui. Obrigado a Lígia, né? Pelo convite. A gente, nosso amigo Chiquinho, pelo convite. Me convidaram lá para fazer quinze dias amanhã. Quinze ou vinte e um dias. Fui lá no torneio que vim lá em Tupi. É isso. E eu agradeço pelo convite. Foi me pedir uma cesta básica para que viesse aqui participar do sorteio. O próximo número a ser chamado é trinta. 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 Quem é trinta? É Vera. Se inscreva no canal Chiquinho Aliança, que eu já estava esquecido. Obrigado. Bom, pessoal, a gente vai sortear mais uma cesta básica, tá certo? Uma cesta básica. Mais uma doada para o Robinho. O número sorteado foi vinte e sete. Vinte e sete, uma cesta básica. Zé Hilda. Vamos pegar, Zé Hilda, viu? Parabéns, Zé Hilda. Doada para o Robinho. E a primeira para o Orlando. Próximo número foi trinta e nove. Trinta e nove. Eu escutei com ele, mas não sei quem é. Manda ele sair do sol, para não ficar no sol. O próximo número é vinte e três. Vinte e três. É June, foi. É para mim a June, que ganhada. Ela já ganhou. Próximo número a ser chamado é trinta e sete. Trinta e sete. Mãe, mamãe, mas sim. Eu só quero para ela. Vocês já perceberam isso? Não, mas só saiu delas não, saiu das outras também. Mãe, Mascina já veio duas vezes. Estou de anitude, Mascina. É, é dona Leila, pode ter certeza que é dona Leila. Vinte e sete. Vinte e sete. Ah, quem mandou você dar dois números a ela? Deu pepinho. Apesar que não foi. Não era para dar um. Pera. Para vir as portas. É brincadeira, viu meu jeito. É brincadeira. Foi da mãe dela. Número trinta e cinco. Trinta e cinco. Aí, Josinaldo também. Valeu, Josinaldo. Agradeço também, viu? De coração. Olha o Valdinho aí. Mas tu não é mãe não, rapaz. Sai daí. Número cinquenta e seis. É que tu também bebo. Aí, Rosinha. E aí, Rosinha. Você já ganhou também, não foi? Chega. Oh, que bom. A Rosinha já perdeu o vale-compra. Já está com o pergente dela. Já. Perdeu o vale-compra. Perdeu o vale-compra. Quem sabe que eu não vou ganhar ainda. Número vinte e um. Então, vale-compra, viu, minha gente. Eu escutei um aqui. Quem é? Olha ela, a menina aqui. Não falou não dele ali. Foi aí. Muita gente sentava que levou o bicho. Não? Número seis. Eu. Ô, Maria, mãe. Isso, dona Maria. Toda uma amiga sai sem nada. Ô, Madalena. Madalena. Cadê a Josélia? Já não veio, não. Ei. Quem é? Quem é? Dona Maria ali ganhou. A idade de Cristo. Trinta e três. Trinta e três. Tem alguém? Trinta e três. Já chegou, menina. Quarenta e seis. Zero cinco. Foi ela. A mulher do PT. Você é de casa. Quarenta e seis. Quarenta e seis. O que é que é que é que é? Pode ir? Vai sair então na casa dos quarenta, mas a quarenta e seis. É mil. É mil. Zero, quatro. Zero nove. Zero nove. Zero nove. Zero nove. Zero nove. Nove? Deu nove. Nove, nove, três. Deu e 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 três. É doze e meia? Doze e meia. Ah, é doze e vinte, tanto faz. É doze e vinte pra vocês se ajeitarem. Dezoito. E vai ser na pulseira, viu, meu gênio? Vai ser na pulseirinha. Pra ninguém sair roubando ninguém. A prefeita diz que agora estão pra quebrar. Aí, ó. Doze. 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 É quem? É da nossa senhora de lourdes. Ó, ô, Regiano, sai daí pra eu filmar ela. Olha ela. É o danada. Quarenta e nove. Agradecemos a todos. Vamos pro próximo vídeo.